Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que vocês todos estejam bem. Eu sou a Leile, do canal Laços Leile Ferraz. Sejam todos bem-vindos em nosso canal. No vídeo de hoje, eu vou estar mostrando pra vocês um recebidos lá da Fitas Eutuelas. Chegaram pra mim algumas fitinhas da Sinimbu, de 38mm, 22mm e 10mm, e eu quis vir compartilhar com vocês. No vídeo de hoje, também vou estar mostrando algumas sugestões de acessórios, né, que eu fiz com essas fitinhas que chegaram. E também vou estar fazendo aqui com vocês uma tiarinha, utilizando uma dessas fitas, tá bom? Então, vamos ver essas fitas? Algumas das fitinhas que chegaram pra mim da Sinimbu, são alguns lançamentos deles, ó. Tem essa aqui azul marinho, com esse pês-ponto, né, vermelho com branco, que ficou super charmoso. Aí, dessa tonalidade aqui, veio a de 38mm, a de 22mm, ó. Bem bonita, e veio também a de 10mm, ó. Tá super delicada pra forrar a tiara, pra fazer o acabamento do lacinho, ficou muito fofinho essa aqui. Aí, depois, a outra que veio pra mim foi essa aqui, ó. Elas estão, assim, abertas, tá? Porque eu já usei pra fazer alguns lacinhos, eu vou mostrar pra vocês depois os lacinhos que eu fiz. Mas, elas vêm assim, ó, toda embaladinha, com plástico, tudo direitinho, tá? Também, ó, da Sinimbu. Aí, essa aqui, aquela Candy, ó. Eu já conhecia de 38mm, e aí, eles lançaram depois essas de 22mm, e tem a de 10mm, ó. Muito bonitinha essa fita aqui, bem delicada. Inclusive, essa aqui já estava esgotada lá no site, tá? Teve bastante saída essa fitinha aqui de 10mm. Vou colocar pra cá, as que eu já trabalhei, já mostrei, né? Aí, depois, tem essa aqui, ó. Essa com verde, é um verde água, né? Com o rosinha, ó. Super fofa essa também. Aí, veio ela, na de 22mm, e na de 10mm. Muito linda essa também. Depois, veio essa azul turquesa, com rosinha bebê aqui, ó. Ficou muito fofo essa. E aí, veio assim, ó, nas duas larguras. 22mm e 10mm, ó. Ela é tipo um tecido, muito gostosa de trabalhar essa fita, todas elas. Aí, depois, tem essa aqui, ó, que é azul com amarelinho. Também de 22mm e de 10mm, ó. Linda essa aqui. Achei muito bonita essa. Aí, veio essa aqui, ó, que é aquela rústica, né? Que eu até já fiz uns lacinhos aqui com ela, aqui no canal. Mostrei o dia que eu trabalhei com aquela tiarinha dos elos de corrente. É, um dos kits, o lacinho, era com esse tipo de fita, ó. Fita rústica. Ela tem um pês-ponto aqui, assim, ó. Lilás, assim, ó. Muito delicadinho. Não sei se você tá conseguindo ver, ó. Maravilhosa essa fita aqui. Muito boa. E a que eu vou estar fazendo o lacinho hoje, a tiarinha, é essa aqui, ó. É um rosinha, mais claro, dentro, na parte de dentro. Aí, tem um pês-ponto branquinho aqui. E a bordinha dela é tipo um rosa pink, assim, ó. Muito linda essa. E aí, veio ela na de 22 e na de 10mm, tá? Essa aqui, eu achei super bacana pra fazer laços escolares, né? Que é bem nessa pegada do azul marinho, branco, alguns detalhezinhos em vermelho. Achei maravilhosa pra trabalhar com esse tipo de laço temático, né? Laços escolares. Agora, eu vou estar mostrando pra vocês alguns acessórios que eu fiz, ó. Com essa azul marinho, ó, eu fiz essa tiarinha aqui, ó, chanel. Ficou super delicado esse lacinho. No vídeo de hoje, eu vou estar fazendo essa tiara com vocês, tá? Forrei ela também com a fitinha pespontada, ó. Ficou super delicadinha. Aí, o outro acessóriozinho que eu fiz, ó, foi o parzinho, né, de lacinho, botique, ó. Aí, eu utilizei essa azul aqui com a bordinha rosa, ó, com o pesponto rosa. Aqui, a medida, eu utilizei 40cm da fita número 5, essa aqui, tá? E o acabamento também dei com a fitinha de 10mm, tá? Então, ficou super fofinho esse aqui. Dá pra colocar esse lacinho na faixinha baby também, que vai ficar super legal. E o outro acessórios, né, que eu fiz foi esse aqui, ó. O kit com as faixinhas baby. Então, eu utilizei, ó, essa aqui candy colors, ó, pra fazer um lacinho chanelzinho aqui na faixinha, ó. Ficou muito fofinho esse. Aí, eu fiz esse aqui, ó, o laçarotezinho rosa com verde, né? Coloquei dois pomponzinhos rosa aqui na pontinha do lacinho, ó. E fiz esse aqui também, que é um lacinho cruzadinho, ó. Com aquela ali, rústica, rosa, pespontada com lilás. E a faixinha, eu coloquei, ó, a lilás. Então, ficou super delicadinho esse kit de faixinhas. Um kit que vai ficar super econômico, porque você vai gastar pouquinha fita aqui, tá? E bastante lucrativo, por ser um kit, assim, com três unidades, que aí você pode, né, cobrar um pouquinho mais. Então, super lucrativo esse kit, tá certo? Então, agora, eu vou passar aqui pra gente poder fazer o passo a passo dessa tiarinha aqui, tá certo? Então, pessoal, vou estar fazendo com vocês essa tiarinha, que tem um lacinho chanel duplo na fita número cinco. É bem simples de fazer, bem legal aí pra quem está iniciando no mundo dos laços. Aqui, eu estou utilizando essa fitinha pespontada, mas você pode utilizar uma fitinha número cinco comum, né? De gorgurão comum, ó, dá pra fazer o mesmo lacinho, tá bom? Bom, antes de começar a fazer o passo a passo, eu quero estar te convidando a conhecer um pouco mais do nosso trabalho através do nosso Instagram. O link está aparecendo na sua tela aí, também está aqui na descrição do vídeo, tá bom? E quero aproveitar a oportunidade e convidar você, que não é inscrito aqui no nosso canal, a estar se inscrevendo e ativando o sininho das notificações. Então, pra fazer essa tiarinha, a gente vai estar precisando de uma tiara, eu estou utilizando uma tiara de dentinho, mas você pode utilizar a tiara aí da sua preferência. Essa tiarinha aqui, ela mede, eu já vou passar a medida certinho pra vocês aqui. Aqui, ó, ela mede 36,5 cm, tá? Então, ela tem, assim, um tamanho bem legal, ó, a abertura dela não é nem muito pequena, nem muito grande, ó. E é uma tiara super confortável, não machuca, eu gosto muito de utilizar essas tiaras aqui, tá? Eu já forrei ela, ó, forrei com a fitinha dupla face, e aí, eu utilizei, ó, essa fitinha aqui, ó, tá? A fitinha de 10 mm, mas se você não tiver essa fitinha de 10 mm, você pode utilizar a fitinha normal de gorgurão, ó, de 10 mm, tá certo? Então, já trouxe ela forradinha. Pra fazer o lacinho, a gente vai precisar de dois pedacinhos da fita número 5, um pedaço com 17 cm, e um pedaço com 19,5 cm, tá? Essa fita aqui, ó, a número 5, de 22 mm, que eu estou utilizando. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu já vou selar aqui a pontinha dessas fitas. É uma fita de, parece um tecido, tá? Ó, vou unir aqui as duas pontinhas pra conseguir marcar, ó, o meio. Vou passar a parte azul da chama, ó, e vou fazer uma marcação aqui no meio. Vou fazer a mesma coisa no pedacinho com 17 cm. Junta as duas pontinhas aqui, ó, e vamos marcar o meio, bem marcadinho, tá? Agora, eu vou pegar cola quente aqui, ó, eu vou começar aqui pela parte de 19,5 cm, ó. Eu vou passar cola bem aqui em cima dessa marcação. Só um pouquinho de cola, ó, você observa, não precisa muita cola, não. Porque como essa fita é de tecido, ela cola muito bem com a cola quente, tá? Aí, pressiona esse lado. Aí, agora, você vai vir aqui, ó, bem em cima dessa pontinha. Mais um pouquinho de cola quente. Ó, e vai posicionar a fita aqui em cima, ó. Ó, tá? Dessa forma. Então, a parte de baixo do lacinho chanel, ó, já está prontinha. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, com um pedacinho de 17 cm. Eu vou passar a cola bem aqui em cima, ó, da marcação. Só um pouquinho de cola. Vou pegar essa pontinha, posicionar aqui, ó, tá? Passar mais um pouquinho de cola sobre essa pontinha. Aqui, ó. E vou colocar a outra pontinha da fita aqui, ó. E aí, vou ficar, ó, com as duas partes do lacinho chanel. Agora, eu vou vir aqui, ó, vou posicionar essa parte aqui, onde está a colagem, eu vou deixar pra cima, assim. Aí, eu vou passar cola quente aqui, ó. Tá? E vou estar colando essa parte de cima bem aqui em cima. Então, eu vou trazer essa emenda até aquela emenda ali, ó. Ó, dessa forma. Ó, você observa aqui, ó, emenda sobre emenda. Tá? Ó. E aqui, ficou o lacinho chanel, ó. Então, aqui, eu vou estar colocando ele na tiara, mas você pode colocar na presilha, na faixinha de bebê, né? Então, vai funcionar da mesma forma, ó. Tá? Vai ficar bem legal também. Agora, eu vou pegar a tiara aqui, ó, e eu vou medir a altura que eu vou colar aqui, ó, a parte do meio do meu lacinho. Então, eu vou colar em 12,5 cm, ó. Eu vou pegar a minha fita métrica, vou medir aqui direitinho aonde fica, ó, 12,5 cm. Vou colocar aqui, ó, um biquinho de pato pra me ajudar, tá? E eu vou vir bem aqui, ó, e vou marcar um pontinho, ó, com o lápis ali, ó. Lápis ou uma caneta, o que você tiver aí. Ó, tá enxergando ali o pontinho. E aí, eu vou passar cola quente bem aqui, ó, na volta desse pontinho. Eu não vou botar muita cola, não, porque como eu falei, essa cola, ela, essa fita cola muito bem com a cola quente, ó. Agora, eu vou pegar bem aqui, ó, onde estava aquela marcação que eu fiz inicialmente, e eu vou colocar ela bem em cima do pontinho. Assim, bem centralizado, né? A tiara tem que ficar aqui, ó, a mesma distância que eu deixar pra esse lado, eu tenho que deixar para esse lado também. Pressiona bem aqui onde você colou o lacinho. Já vai arrumando aqui a fitinha, ó. Fica muito fofinha. Esperar colar mais um pouquinho. E aí, eu vou dar o acabamento, ó. Você pode escolher se você quer dar o acabamento com a fitinha número dois, ou se você quer dar o acabamento com a fitinha número cinco. Eu, assim, essas aqui, eu gostei mais de fazer o acabamento com a fitinha número cinco, mas aí fica, né, a seu critério. Eu vou precisar de um pedacinho, de mais ou menos, uns oito centímetros, tá? Pra fazer esse acabamento, porque eu não dou duas voltas, tá? Eu dou uma volta só. Porque ela cola bem assim, então, não tem necessidade de dar duas voltas com essa fita, não. Ó, deixa bem retinho aqui, pra ficar bem certinho. Aí, eu vou vir aqui, vou ver certinho aqui, ó. Aonde eu tenho que colocar, né, pra não ficar torto. Aí, eu vou passar cola aqui, ó. Nessa parte, na tiara também, ó. E agora, eu vou estar fazendo, ó, a colagem. Cola aqui, ó, aperta, tá? Ó. Depois que você finalizar a colagem aqui, aí, você vem e arruma aqui, né, as partes do lacinho. Aí, eu vou passar um pouquinho de cola, ó, bem aqui no meio. Ó, assim. Tá? Aperta aqui um pouquinho. E aí, eu já vou estar finalizando aqui também, ó. Então, eu vou cortar, ó. Um pedacinho aqui. E aí, desse lado, ó, eu vou passar cola já, ó, na fita, espalhando assim, ó. Você passa um pouco de cola na fita e vai espalhando com o biquinho da cola quente, ó. Tá? E aí, é só você juntar aqui, ó. Aperta aqui pra colar bem o acabamento. Tá? Ficou assim. E agora, eu vou estar colando aqui, ó, a etiqueta. Tá? Então, a etiqueta, eu vou passar aqui, ó, um pouquinho de cola quente na parte central, tá? Da etiqueta sempre. E vou estar, ó, posicionando a minha etiqueta aqui pra ficar bem certinho. Ó, e assim ficou a minha tiarinha. É só arrumar aqui, ó. O lacinho fica bem fofinho, bem delicadinha, né? A tiara, você viu aqui, utilizei pouquinho material pra fazer essa tiara. E fica aí uma tiara bem lucrativa, né? Bem legal aí pra vocês, tá certo? Na descrição do vídeo, deixei a listagem de materiais pra fazer a tiara Chanel na fita número 5. Fazer o parzinho de mini lacinho boutique. E fazer esse kit de faixinhas também, tá? Deixei sugestão de valores, né? Para a tiara, para o parzinho, para a faixinha baby. E deixei também, tá? Todos os contatos da fita Eutuelas. O site, o WhatsApp, o Instagram. É um site muito legal, então, acho que vale muito a pena você conhecer, né? O catálogo deles é muito interessante. Os preços são muito bons. O atendimento é excelente. Então, eu sempre gosto de indicar, assim, bons fornecedores aqui no nosso canal. Então, por isso, eu aproveitei esses recebidos que eu tive deles pra poder gravar esse vídeo aqui com vocês. Tá bom, pessoal? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, o seu joinha, o seu comentário, que é muito importante aqui para o nosso canal, tá bom? Um abraço em todos, né? Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!